Oi pessoal, olha com quem que eu estou hoje no colinho, olha com a minha candoca, essa é a minha cadelinha que já tem quase 14 anos, ela é um raspinha do tacho, das pudros que eu tive, a gente chama ela de dodó, ela é um charmezinho, viu? Ela é uma lady, é uma gracinha da mamãe, não é meu amor? Tá vendo? Eu quis apresentar para vocês, para vocês verem como é que as minhas bichinhas ficam aqui pertinho de mim, quando eu estou dando aula para vocês. Bom, hoje eu queria dar uma aulinha para vocês, nem posso dizer uma aula para vocês, vou fazer com vocês uma arte fácil, gostosa de fazer, descompromissada, onde vocês em qualquer lugar possam fazer e além do mais é importante, porque eu tenho recebido muitos recadinhos de pessoas que às vezes estão muito ocupadas ou estão em lugares que não podem se movimentar muito, eu queria até mandar beijos para muitos lugares, para São José dos Campos que me mandou um recado lindo para Goiás, Goiânia, para Recife, Fortaleza, muita gente, Cachoeira de Macacu, tem muita gente mandando recado para mim, eu já disse até que já estou conhecendo pelos nomezinhos, já estou me acostumando às pessoas pelos seus nomes, entendeu? Então estou muito contente. Então hoje nós vamos fazer um pezinho de porta, é bem gostoso de fazer e vocês vão ver que é bom para vocês aproveitarem o feltro que vocês têm, é bem bonito. E eu estava hoje comentando com as minhas duas meninas que eu tenho uma que me ajuda em casa e que eu tiro ela da casa o tempo todo para poder ela ficar enchendo para mim, acompanhando areia, cuidando de mim aqui em volta, ela cuida da minha habitação ao mesmo tempo cuida do meu artesanato e uma outra que é da loja, dentro da camisaria que eu disse a vocês que eu tenho, mas que eu carrego ela para cá também. Eu já falei com elas que eu quero que elas apareçam aqui comigo para curtir esse momento todo que eu estou curtindo com vocês. E elas combinaram comigo, porque hoje eu estou gravando à noite, então elas não estão aqui, senão elas estariam comigo aqui para poder vocês conhecerem. Então hoje nós preparamos essa aula e eu quero mostrar para vocês então esse pezinho de porta que a gente brincando, comentando, como eu vou ensinar muito peso de porta para vocês. A gente ficou hoje brincando à tarde que nome que nós queríamos colocar nos pezinhos, entendeu? Então ela queria que eu colocasse esse, um peso que chamasse Bela. Então esse pezinho de porta vai se chamar Bela. Ainda brinquei com ela, falei então tá bom. Então eu queria até que vocês quisessem me dar opiniões aí como é que eu posso botar o nome dos pesos, que vão ser muitos pesos e muitas flores diferentes uma da outra e fica difícil escolher o nome da flor. Então acho melhor pelo nome. A gente ainda brincou, vamos colocar peso Lili, peso Vivi e ficamos aí hoje brincando a tarde toda com isso. Então se vocês quiserem dar opinião nos próximos pesos aí de porta eu vou batizando. Nas outras peças também. É, nas outras peças é mais difícil porque só mais é peso mesmo, que o outro a gente tem até especificado, amor. Aqui que são flores diferenciadas. Então olha só que bonitinho que ficou esse peso, olha. Muito simples, muito fofo. Olha, com o meu olhinho. Eu falei, ah esse aqui vocês vão amar, que é uma costurinha na mão e cola, né? Olha, que gracinha que ficou. Coloquei o tecido combinando com as cores aqui das flores, olha. Então vamos fazer esse pezinho então. Já está aqui tudo cortadinho comigo e eu vou mostrar para vocês. Olha, ele foi todo feio. aqui embaixo é no tecido e aqui no feltro, inclusive as folhas. A folhinha também é feltro, viu? Então vamos começar com a nossa flor. Olha, essa florzinha são seis flores dessa, cada uma seis flores de nove centímetros. Vocês podem fazer um quadradinho de nove e vir fazendo essa curvinha de quatro centímetros. Olha, eu até marquei aqui para vocês, ó. daqui aqui tem quatro centímetros. Eu vou rodando até chegar a quatro centímetros, todas elas com quatro centímetros, ok? Então vamos fazer essa florzinha assim, são seis pétalas. E esse aqui é a folha de doze e meio. Essa folhinha de feltro verde nós vamos fazer de doze e meio. E o tecido que eu quis fazer no estampado, né? Para poder combinar aqui com as cores. Olha que cor bonita que vai ficar o nosso pezinho. Esse eu fiz nos tons que estão aqui dentro. Olha, é importante vocês verem isso, né? Que as flores vão ser mais ou menos nesses tons. Botei um bege para poder quebrar um pouquinho. Então, assim também mostra aqui, amor, como eu fiz esse. Olha, usei o amarelo ouro, usei o lilás, usei o branco. Vocês olhem que está tudo dentro do tecido. Vocês fazem assim que aí vocês não erram. Vocês pegam o tecido estampado e jogam a flor dentro daquele tecido. E eu coloquei, ó, o laranja no amarelo, o lilás no roxo, no branquinho eu pude colocar o miolo amarelo. Então, é seguindo. Tecnicamente vocês vão começando a organizar dessa forma. Então, vamos começar pelo nosso fuchicão, que aqui... Quantos centímetros? Trinta e cinco centímetros, ó. O nosso fuchicão tem trinta e cinco centímetros de roda. Aliás, todos eles que vocês forem fazer peso de porta, trinta e cinco é a conta ideal. E a gente gasta uma lata e meia de areia daquela latinha de leite. Eu até deixei uma latinha para vocês verem, olha. Tá vendo? Uma latinha de leite, de qualquer tipo de leite, certo? Uma lata e meia de areia. Dá certinho para trinta e cinco centímetros de tecido. Vocês não vão errar. Então, eu já estou aqui adiantada. Dei uma adiantadinha aqui fora da gravação, para a gente poder já não, né, não demorar tanto. Olha, as florzinhas. A bege eu já fiz. Fiz a rosinha. E vou fazer com vocês agora a cor de uva, olha. Então, é o mesmo estilo que a gente fez um dia, só que era rodinha, né? Num vazinho que nós fizemos vermelho. Só que ela tem as cinco pontinhas. Vocês vão colocar a cola aqui, ó, e vão desencontrar. Tá vendo, olha? Onde tem rodinha, vocês vão fazer desencontradinho. Desencontrou o primeiro, automaticamente o segundo já fica desencontrado. Vão colocando a pontinha da tesoura aqui, só ajudando a colar, para não precisar ficar demorando. Olha, vão cruzando, ó. Não importa a posição aqui, não. Tanto faz a frente aqui, que isso aqui não vai mudar em nada. De qualquer jeitinho aqui, vocês vão só colando, ó. Colo aqui. E vão colar de novo. Aqui. Ó. Vão deixando ali. Ó. Colo. Meizinho. E aqui também, mesma coisa, ó. Vamos colar as cinco pétalas. Vamos deixar uma, para a gente poder fazer a base. Sempre desencontrando. É bem fácil de fazer essa florzinha aqui. Bem fácil. Agora, nós vamos pegar. Ó. Vamos deixar aqui prontinho e vamos pegar o miolinho. Para a gente já adiantar o miolinho. Tá aqui. O miolinho, esqueci de dizer para vocês o tamanho do miolo. Olha. O miolo. Feuto também. 16 por 7. Então, aqui tem 16 por 7. Então, o nosso miolinho, 16 por 7 centímetros. Vocês vão dobrar. Vão passar cola aqui nessa beirada. E vão colar, ó. Colam essa parte aqui. Qualquer uma das duas partes. Vão pegar a tesoura. E vão sair recortando, fininho, até chegar lá embaixo, ó. Sem tirar. Ó. Toda ela picotadinha. Vai picando sem arrancar. Deixa enrolar. Para poder a gente enrolar, ó. Vocês vão aqui dobradinho. No feltro, né? Que eu já disse a vocês que ela é toda de feltro. Vamos cortando. Pequenininho. Que fica bem bonitinho. Eu sei que tem muitas amigas minhas aí, que já até conhecem esse tipo de miolinho. Tem uma amiga lá de Portugal, que já me mostrou uma flor linda, que o miolinho dela era assim. Só que ela fez ao contrário. Era o picadinho pra fora. Então, vamos lá, ó. Terminando. Vamos terminar todo ele com paciência, picando todo do mesmo tamanzinho. Depois disso, de qualquer lado, vocês vão pegar a cola e vão bater aqui a colinha. Ó. E vão enrolando, ó. Vão enrolando. Enrolando. Enrolamos todo. Chegou aqui no finalzinho, enrolamos. Ó. Vamos apertar. Já está aqui o nosso miolinho. Deixa ele pronto. Que a hora que a gente estiver colando aqui a nossa flor, a gente já encaixa ele. Então, olha só. Aqui, nós vamos colocar a cola. Uma cola assim, bem avantajadazinha aqui, ó. Nessa parte. E pegam todos aqui pro mesmo lado, abertura. E vão acomodando aqui, ó. Pode até trepar um pouquinho em cima um do outro, que vai ter que caber aqui as seis pétalas, ó. Essa aqui, qualquer coisa, você pode botar uma picadinha de cola. Eu tinha botado pouca. Olha. Fizeram isso? Apertem aqui. Pra dar assim uns gominhos, olha. Aí, vocês vão na mão e já dão aí, ó. Fazem assim, pra poder ela já ficar com um pouquinho de ar, assim, ó. Mais arredondadinho. Que nós vamos já já terminar colocando o nosso miolinho. Então, agora, olha só. Vamos aqui dentro, ó. Quase na metade, ó. Não sei se é na metade, não. Mas, aqui por dentro, pra gente já pegar. Que aqui, numa vez só, a gente já pega a lateral toda do nosso, ó. Miolinho, olha. Tão vendo? Aí, vai pegar ali, ó. Então, o que vocês vão fazer? Delicadamente, vocês apertam. Dentro da palma da mão. Viram pra cá. Vão... Sente até que a mão esquentou um pouquinho, ó. Vão apertando. Sem apertar o miolo. Só esperando esfriar um bocadinho a cola, ó. Que ela cola exatamente quando ela começa a esfriar. Vocês vão rodando. Até ela ficar. Depois, é só vocês abrirem. Que o miolo está coladinho. E olha que linda que ela ficou. Ok? Olha como ficou bonita. Então, vamos reservar aqui as nossas flores, olha. Que conjunto bonito que tá ficando. Olha só. Já franzi toda a nossa rodinha, né? Pra fazer a nossa base. Então, vocês procuram um pano com um tom mais escuro. Que é bom pra poder não sujar muito, né? Que conserva mais. Então, agora nós vamos colocar a areia. Daquele jeitinho que eu falo com vocês. Olha como fica o formato bonitinho. Olha, ela fica aqui cheinha, ó. Tá vendo? Ela não fica assim amassagada pra baixo. Por isso que eu gosto desse guia que eu falo com vocês, ó. Parece meio estranho. Olha. Mas na hora que vocês fazem. Porque depois fica muito bom. Eu acho que fica muito bonitinho o formato. Então, vocês vão pegar uma sacola quadrada mesmo. Uma lata e meia de areia. Vão apertar bem pra cima. Pra ela ficar bem pontudinha pra cima. Isso aqui vocês não ligam não. Isso aqui depois vai ficar pra dentro. Vocês vão enrolando até vocês terminarem aqui de fazer esse amarrado. Apertaram bem? Apertaram bem? Cortem aqui. E prontinho. Nós já estamos com o nosso bolinho, ó. Desse jeitinho aqui, já feito. Vamos pegar e colocar dentro, ó. Aqui do nosso fuchico. Centraliza direitinho. E vamos apertar. Deixa eu achar onde é que tá a minha agulha. Está aqui. Ó. Eu coloquei linha dobrada, viu, gente? Porque é bem melhor de trabalhar, hein? Deixei um finalzinho aqui, ó. Pra gente poder terminar. Só pra vocês verem. Que vocês pegam aqui no comecinho. Só pra vocês acabarem de completar. Olha. Aqui, vocês vão fazer isso, ó. Vocês vão ajustar bem com a mão. Não puxa só com a linha, não. Porque se vocês puxarem só com a linha. Nem que se for com a linha dobrada, vocês não deixam de arrebentar. Olha que de repente eu arrebento aqui. E passo por outro vídeo cacetada daquelas que eu passei outro dia. Vamos lá, meninas. Olha. Ai, coisa boa. Tá aqui com vocês. Vocês não têm noção, não. Isso tem sido uma coisa muito alegre na minha vida. Olha. E sei que tá na vida de vocês. Eu acho que... Olha. Sabe o que eu acho? Que foi amor à primeira vista. Eu apaixonei de fazer vídeo pra vocês. E eu sei que vocês estão gostando de mim. Então, show de bola. Então, olha só. Então, aqui. Já está prontinho o nosso bolinho. Né? A nossa rodinha. Agora, eu vou fazer pra vocês verem a folhinha, ó. A folha, que é aquela de 12 centímetros. Vocês também já viram eu fazer, mas eu gosto de repetir. Quem ainda não viu o vídeo, precisa já aprender. Olha. Vocês vão pegar um pouquinho do plumante. Colocar desse lado. Vão dobrar. Desse aqui só. Precisa nem botar aqui todo, não. Só aqui nesse cantinho. Porque quando vocês fizerem isso e isso, ó. O plumante ficou aqui em cima, ó. Só na parte de cima, ó. Então, a parte de baixo fica retinha. Ok? Tudo isso, pensa que não, mas influencia na hora do nosso trabalho. Aí, vocês vão aqui com a linha dobrada. Não tem problema ser marronzinha, não. Porque tá... Eu tô mesmo com a linha. Até bom pra vocês verem. Que não precisa ser ponto muito pequenininho. Também vai ficar bem escondidinho. Apertem bem mesmo. Segurem. E vocês vão aqui, ó. Arrematar assim duas vezes, ó. Já tá ok. Então, ó. Nossa folhinha já está pronta. Então, agora, vamos só colar. E vocês vão ver como é que vai ficar lindo o nosso arranjo. Então, aqui está. Olha. Sem segredo nenhum. Cola. Tá aqui no meio. E vamos colocar aqui. Vamos apertar um pouquinho. Com carinho aqui. Sem bagunçar muito a nossa folha. Perdão. A nossa flor. Vamos fazer a outra. A mesma coisa. Colinha toda em volta. Ó. Vamos colocar aqui. Ó. Já deixando. Olha. O espaço que a gente sabe que vai precisar. Pra colocar a outra aqui desse lado. Ó. Esse gatilhozinho eu fico batendo aqui pra poder ver se sai mais rápido, viu gente? Por isso que eu me acomodo dessa forma aqui com ele. Por isso que vocês ficam nesse nheco-nheco meu aqui do... Do meu gatilho aqui da cola quente. Mas é pra poder sair bem rápido. Se eu for ficar esperando ela sair normal, aí demora muito. Aí vocês vão virando pra vocês. Vendo se tá tudo ok. É importante vocês olharem. Acho que tá tudo certinho. Bom. Então, agora... Só nós finalizarmos com as nossas folhinhas. Olha. Folhinha. Cola embaixo. Cola em cima. E aqui. Vamos abrir. Olha. Vamos abrir e enfiar. Olha o que a gente fez. Seguramos um pouquinho. E a colinha já está colocada. Na folhinha. Ó. Em cima. Embaixo. Vamos aqui. Da mesma forma. Olha. Fiz e vou virar. Pra vocês verem por que que eu virei. Porque eu tô querendo deixar essa abertura pra baixo, ó. Pra não aparecer aquela aberturinha. Então, prestar atenção aqui nessa parte. Pra poder ficar todo mundo com a beirada pra baixo. Já que a aberturinha aqui, tão vendo? Ó. Deixa o gordinho pra cima. Então, naquela hora eu virei. Porque a colinha tava quente ainda. Não tem problema. Levanta aqui. Ó. Então, aqui está. Aqui. Vamos apertar tudo direitinho. Vamos apertar aqui. E... Prontinho. Olhem. Aí estão... Os nossos pezinhos de porta. Super rapidinhos. Que se chama... Bela. Flor Bela. Bem bonita. O que que vocês acharam? A gente achou linda. E aqui a turminha da tarde adorou. A brincadeira aí de escolher o nome. Então, beijinho pra vocês. E até a próxima. A gente achou... A gente achou... Obrigado.